Eu quero começar esse vídeo fazendo alguns avisos, tá? O primeiro deles é que vocês não vão ver eu saindo, criticando todo mundo, xingando todo mundo. Óbvio, a gente vai constatar as falhas, mas a gente vai tentar ver um lado positivo do jogo e esse lado existiu. Se você tá esperando alguém que faça 10 minutos de críticas, xingamentos e repedidos de fora turra, eu não sei se eu vou conseguir te ajudar nesse cenário, porque a minha intenção aqui é analisar. E muitas vezes, analisando, a gente não faz juízo de valor. A gente só traz um prognóstico do que foi visto na partida. E eu queria começar fazendo uma frase forte, que eu acho que vai gerar muitas discordâncias desde o início, mas eu peço que vocês fiquem até o final, pra vocês entenderem todo o meu pensamento de jogo. E eu acho que o Atlético não fez um mau jogo. Óbvio, é uma derrota do Ida, a gente vinha virando jogos em sequência e dessa vez a gente sofre virada. Talvez seja a derrota mais doída até agora da temporada. O próprio jogo contra o Atlético Mineiro não foi tão difícil, contra o Fluminense, contra o CRB. Eu acho que pela primeira vez na temporada, realmente, a gente tem uma derrota que dói, que machuca, que incomoda. E é difícil você analisar depois de um momento desse. Já passaram quase duas horas depois do fim do jogo e eu só tô conseguindo gravar esse vídeo agora, porque às vezes a gente fica sem as palavras certas, mas às vezes a gente fica machucado também com o resultado. Quando o Atlético perde, parece que a gente perde também. E a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil. Se a gente fosse botar os fatores da partida antes do jogo, a gente entenderia que o Atlético Mineiro não era só amplo favorito, como precisava muito da vitória. O Atlético, ele vem de um primeiro turno de Libertadores, os três primeiros jogos de Libertadores, podemos chamar assim de primeiro turno, muito mais aceitáveis do que o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro precisava de qualquer forma, porque tinha tropeçado contra o Atlético e tinha tropeçado contra a Libertadores. E eles foram buscar, desde o primeiro minuto, esse resultado. O que já dava pra antecipar antes do jogo. Onde a gente sabia que ia ser um Atlético Mineiro atacando, um Atlético Paranaense defendendo e tentando sair em boas escapadas. E começando a falar do primeiro tempo, foi um Atlético Mineiro com setenta e poucos por cento de posse de bola, o Atlético se resumiu a vinte e seis, vinte e sete. Mas foi um Atlético muito coerente. Qual era o posicionamento tático do Atlético? Fernando de lateral esquerdo, Canobi de lateral direito, o Madson por dentro como um zagueiro acompanhando o Paulinho, o Huck sendo acompanhado pelo Thiago Heleno e o Pedro Henrique na sobra. Porque a gente sabia que o Thiago Heleno, ele era mais capaz desses duelos individuais com o Huck e a gente vai ver que isso fez diferença no final. E logo você tinha o Gumoura no primeiro volante, Eric e Christian saíam pra pressionar mais, saíam pra tentar algumas transições, e você tinha Pablo e Vitor Roque mais à frente, o Pablo compondo esse quarteto de meio campo quando tava sem bola, só o Vitor Roque do Elanto. Não foi o primeiro tempo que a gente criou muita coisa, mas foi o primeiro tempo onde a gente se defendia e respirava, se defendia e respirava, se defendia e respirava. Não foi o primeiro tempo onde a gente viu grandes defesas do Bento. O Galo levou perigo em alguns momentos, sim. Principalmente com o Pavon explorando as costas do Fernando, até porque você não tinha, por exemplo, a companhia que o Canobi oferecia do outro lado, anulava muito bem o Huck desse lado. Em muitos momentos você tinha o Huck caindo por aqui, gerando um 2 contra 1 no Fernando, você tinha o Pavon nesse 1 contra 1 dele, que também é muito forte, e o Mariano também construía de trás, mas sempre botava o Pavon em condições boas ali pra chegar à meta do Bento. Tanto que o Pavon acredito que tenha feito a finalização mais complicada do primeiro tempo, que foi uma finalização logo no finalzinho, corta a luz do Huck e o Bento acaba pegando. Mas o Atlético nesse processo faz um jogo muito bom. Tiago Oleno ganha a maioria do Huck, o Madson ganha a maioria do Paulinho, como eu falei, o Canobi anula o Rubens, o Gumoura faz um jogaço. A gente não ouviu o nome do Zaratio, a gente não ouviu o nome do Zaratio em momento nenhum. Então, assim, a gente precisa falar do jogo do Gumoura. E você tinha o Eric saindo bem, recuperando bolas, antecipando muitas bolas, e o Christian pra mim sendo o nome do primeiro tempo. Fazendo o Atlético recuperar algumas bolas, fazendo o Atlético respirar, cavando cartões amarelos tanto pra Mariano quanto pra Bataglia, pressionando em muitos momentos bem o Bataglia, acompanhando o Vitor Roque em pressão alta. O jogo do Christian, mais uma vez, foi muito bom. E eu falei pra vocês que, sem o Fernandinho, era natural que o Christian ganhasse mais espaço na equipe e virasse esse ponto de equilíbrio do time do Atlético. Não deu outra. Virou e fez um belo jogo. Fomos pro intervalo, 0x0, um resultado legal. E voltamos com uma mudança. Coelho no lugar do Vitor Roque acabou sofrendo uma pancada no rosto. E qual era a intenção do Paulo Turra? Abre Canob de um lado, abre Coelho do outro, o Coelho de conseguiria fazer uma companhia melhor pro Fernando pra gente parar de sofrer com o Pavão pelo aquele lado, e a gente teria o Pablo como centroavante. O Atlético, ele começou a sair mais, o Fernando ficou mais protegido, o Atlético começou a sair mais, sofre uma bola na trave, numa transição defensiva mal feita, e novamente a gente vai ver esse ponto da transição defensiva aparecer depois. Então só mostra que os problemas do Atlético, eles não foram só vistos nos gols, os problemas do Atlético já eram vistos em outros momentos. Então a gente toma essa bola na trave, mas logo depois a gente chega o gol. Numa bela jogada, e assim, se criticou muito o Turra, mas a gente já viu que no primeiro tempo, a organização defensiva foi muito boa, e eu acho que o gol foi uma construção muito do Turra, que é uma inversão de jogada do Coelho, tentando pegar o lado adversário menos resguarnecido, e o Atlético tinha superioridade numérica no outro lado, pro passe do Canóbio chegar no Christian, o Christian finalizar e a bola sobrar pro Alex Santana. Teve um detalhe desse jogo também, que eu acredito ser um detalhe importante, que foi a saída do Eric depois de uma pancada ali com o Hulk, acabou entrando o Alex Santana, e não que o Alex tenha jogado mal, o Alex jogou bem, mas a gente ficou sem um volante no banco. Então, isso fez a diferença, porque o Christian, que vinha sendo essa principal peça, ele cansa, e o Turra não tem outra peça de equilíbrio, que seria ou o Christian ou o mesmo Alex, de marcar e atacar, marcar e atacar, marcar e atacar, pra botar no jogo. Então você acaba botando um Vitor Bueno, e o Vitor Bueno entra muito desconexo da partida. Vitor Bueno não ajuda sem bola, como o Christian tava ajudando, e não faz as transições, as pressões que o Christian vinham fazendo muito bem. Christian era o nome do jogo até então, repetindo, até participando do gol. A partir disso, o que que começa a acontecer? O Galo tem mais campo pra atacar, e tem menos um cara de pegada. Então o Galo começa a atacar bastante, atacar de maneira até desorganizada, tanto que o Atlético consegue controlar bem o Galo, tem o chute de fora da área, o 57, e o gol só vai acontecer, o 66, e o Atlético, ele vem constatando que ele tem mais espaço ofensivamente, que ele tem mais espaço pra quem sabe fazer o segundo. Muito se falou da postura defensiva do Atlético, realmente a gente viu essa postura defensiva durante boa parte do jogo. Mas o momento que a gente tenta sair, é o momento que a gente sofre o primeiro revés. Numa transição defensiva, desorganiza o lado direito, o Igor Gomes acaba achando um bom passe, o Hulk ganha a dividida do Pedro Henrique, o Madson deixa o Paulinho livre, e acaba saindo o gol. Lembra que eu falei que o cartão, que essa questão dos encaixes ofensivos, a gente chamaria atenção? O Thiago Heleno, ele toma um cartão amarelo numa falta do Hulk no meio campo, e eu não condeno quem faz falta no Hulk. É natural fazer falta no Hulk, é normal, assim como é normal perder divididas pro Hulk, a gente tá falando de um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Mas esse cartão amarelo do Thiago Heleno faz acontecer uma mudança. O Pedro Henrique fica no duelo individual com o Hulk, e o Thiago Heleno, ele começa a sair pra outras caçadas. E isso desorganizou completamente a defesa do Atlético. Porque o Pedro Henrique é menos capaz desses duelos individuais, o Thiago Heleno, ele é mais forte fisicamente, ele é mais pronto pra lidar com o Hulk, o Pedro Henrique acabou perdendo a dividida, saiu o primeiro gol do Galo. A partir do primeiro gol do Galo, o Atlético, ele vai se segurando a pressão do Galo, algumas bolas na área, alguns chutes de longe, o Galo vem tentando se encontrar, e mais uma vez o Atlético sai, o Cuide perde uma bola, o Paulinho tenta aproveitar o espaço, já que a gente não tem mais esse Canóbio ajudando o Madson a todo momento. E o Madson, ele precisa fazer a falta, senão o Paulinho levaria pro fundo e tudo mais. Cruzamento, a gente não tinha mais o Pablo, que tinha saído pra entrada do bigode, a gente não tinha mais o Eric, que tinha saído machucado, a gente não tinha mais ninguém no primeiro pau, a bola acaba entrando num cruzamento ali, que nem Matheus Felipe, nem Thiago Heleno, eles conseguem controlar. Você vê a sucessão de detalhes, que acabou nos levando à derrota? Primeiro o cartão amarelo do Thiago, que faz o Pedro Henrique pegar o Hulk, e não o Thiago Heleno. Um cartão amarelo que poderia ser evitado. Aí depois a gente perde o Eric por lesão, aí a gente tem que substituir o Christian, não tem o Alex, não tem ninguém parecido, tem que botar o Vitor Bueno. Aí depois você vê o Atlético tendo um pouco de coragem no momento suscetível do jogo, acaba dando mole, porque se desestrutura defensivamente, e o Madson acaba soltando o Paulinho ali. Então assim, são vários detalhes que a gente vem falando, que mostram que o Atlético, ele não foi mal. O Atlético, longe de ter feito um jogo ruim, repito, longe de ter feito um jogo ruim, mas, obviamente, dentro de uma estrutura. Poderia ser mais ofensivo? Poderia. Poderia ser mais agressivo? Poderia. Poderia ter mais a bola? Poderia. Mas dentro da ideia que o nosso treinador tem, dentro da ideia que o clube tem de futebol, eu achei o jogo muito legal. O Atlético competiu bastante. O Atlético fez frente a um Atlético Mineiro mais poderoso, que não tinha nenhum desfalque, tinha acabado de pagar o salário, vem num momento melhor que o Atlético. Então assim, infelizmente, a gente vai pegar grandes adversários pelo caminho. A gente poderia ter um grupo que teria o patronato, não o Atlético Mineiro. Mas o Atlético Mineiro caiu no nosso caminho, a gente ganhou um jogo. A gente comemorou muito de ter vencido o primeiro jogo do confronto, né? Agora eles ganharam. O que só mostra que o confronto é extremamente equilibrado. O Atlético, ele é pior que o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem mais bons jogadores que o Atlético nos mais diversos setores. Os zagueiros que o Atlético Mineiro tem, a gente não chega perto. A gente tem o Thiago Heleno, que é muito bom. A gente tem um Pedro Henrique que oscila. A gente tem um Zé que oscila. A gente tem um Matheus Felipe totalmente cru. Quem dera a gente ter Maurício Lemos. Quem dera a gente ter Bruno Fux. Quem dera a gente ter Nathan Silva. Quem dera a gente ter Gemerson. Então assim, existem diferenças no elenco. Mesmo assim, o Atlético competiu. Óbvio, não sei se a ideia é ideal, como eu falei. A análise é tentar transmitir pra vocês o que aconteceu no jogo. Não fazer juízo de valor. Eu também gostaria de ver o Atlético jogando de maneira diferente. Mas não é uma realidade. Até agora, pelo menos, na temporada, não é uma realidade, pessoal. É, vamos fazer o nosso top 5, que eu acho que hoje é merecido dentro do jogo como um todo. Acho que o Atlético, ele fez uma boa partida. Então, acho que esse top 5, ele merece ser, ser, ser feito, assim. É, difícil, cara. Eu acho que nossa zaga, por todo o primeiro tempo que faz, ela merece ter um representante. e por não ter participado diretamente de nenhum gol, eu acho que eu vou botar o Thiago Heleno em quinto. Eu gostei do jogo do Fernando, achei um jogo muito maduro do Fernando. Mas eu vou botar o Gumouro em quarto. Vou botar, não, vou botar o Canobi em quarto, o Gumouro em terceiro. Pelo gol, eu achei que entrou bem também, eu vou botar o Alex em segundo. E pra mim, o melhor foi o, o melhor foi o Christian, jogaço do Christian, maturidade. E assim, se tem um recado que a gente pode ver desse jogo como um todo, é, não é jogo perdido contra o Botafogo. O Botafogo é um time com menos armas que o Atlético Mineiro. E a gente, por muito pouco, muito pouco mesmo, não anulou esse Atlético Mineiro. Então, acho que dá uma, uma confiança pro jogo no Newton Santos, porque, assim, vai ser um jogo que o time vai ter muito volume ofensivo e a gente vai ter que saber segurar esse time também. Enfim, eu não cairi em cima do Turra mais uma vez não. Acho que a gente teve um bom plano e a gente quase executou muito bem.